Violência no Vale do Rio Doce. O médico oftalmologista foi encontrado morto em uma região de sítios próximo à cidade de Inhapim. É um caso ainda cercado de mistérios. É esse que aparece na foto aí, né, Bebiano? O Miguel Brás, ele tem detalhes desse caso pra gente. Uai, Miguel, quero agradecer a todo mundo que aconteceu, virou notícia lá pela acessão das imagens. Você tem algumas informações lá do que se trata, hein, Miguel? O que se sabe até aqui? Bom dia pra você, amigo. Oi, Nico, bom dia pra você, bom dia pra quem está conosco pelo Balanço Geral. Pois bem, de ontem para hoje houve desdobramentos no caso do assassinato do médico oftalmologista Paulo Barros. Isso porque a polícia militar já tem o nome de dois suspeitos do crime. O homem de 27 anos e a companheira dele, o casal, trabalhava como caseiro na propriedade do médico oftalmologista. No entanto, o que ganha nessa suspeita de que os dois são responsáveis pelo crime, ganha força por quê? Porque os dois desapareceram após o assassinato. Mas o que foi apurado até o momento pelas autoridades policiais é que no dia do crime, tanto a vítima quanto os dois suspeitos teriam tido uma discussão. Essa discussão que avançou para agressão, só que essa discussão teria sido motivada porque a vítima, o doutor Paulo, não estaria satisfeito com os serviços prestados pelo casal, que foi contratado recentemente. A informação também é de que no momento da discussão, o médico teria sacado uma arma e o suspeito teria conseguido desarmar. No entanto, a polícia compareceu ao local, a perícia da polícia civil também compareceu à propriedade onde o médico foi encontrado. E ficou constatado que duas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo e várias perfurações provocadas por outro objeto que a polícia acredita ser de facal. No entanto, esses seriam os principais instrumentos, objetos utilizados na morte do médico oftalmologista. No entanto, a polícia segue com os trabalhos a fim de identificar esses dois suspeitos. No entanto, também, Nico, uma informação que fortalece as investigações é que a secretária da vítima teria contado para a polícia militar que um dia antes do crime, o doutor Paulo teria ligado para ela e pedindo socorro. Depois disso, ela não teve mais nenhuma notícia sobre o médico. Como eu disse, a polícia ainda continua trabalhando neste caso. Os dois suspeitos, o homem de 27 anos e a companheira dele de 18, ainda estão sendo procurados. E é um caso que ganhou repercussão justamente pelo fato de a vítima, o doutor Paulo Barros, ser bastante conhecido ali na região de Inhapim, Iapu, Caratinga, naquela região toda, Nico. No entanto, qualquer novidade sobre este caso, a gente volta a noticiar. Por favor, claro, acompanha de perto aí, Miguel. Se não der tempo aqui no Balan Geral, você prepara o material aí para o Saulo Bernardo apresentar aqui no MG Record, que começa 6h55 ao Vivaça aqui na Leste, porque isso aí vai ganhar repercussão, vai ganhar repercussão. É um cercado de mistério, a polícia vai, quando chega no local, a perícia vai avaliando algumas coisas e cria possibilidades. Pode ser isso, até pela experiência dos policiais que chegam de pronto na ocorrência. Você fala, pode ter acontecido isso, olha algum vestígio, algum sinal, né? Aí a vizinhança acaba contando se escutou alguma coisa ou não. Pode ser que nas proximidades, apesar de ser na área rural, região de sítios, pode ser que alguém tenha circuito. Hoje todo mundo tem um circuito de vigilância, né? Tem, a pessoa usa, monitora remotamente no celular, uma medida de segurança, inclusive. Pode ser que alguém tenha alguma informação até do deslocamento dessas pessoas ou desse casal que está sendo apontado até o momento como suspeitos dessa morte aí do médico, como bem disse o Miguel. A informação pode ser passada no 181, diz que denúncia unificado, cai numa central e a central vai fazer aquela apuração inicial, não é? A garimpagem e encaminhar para a área de competência ou 1-9-0, né? Em ambos os casos você pode dizer, não quero que a minha identidade seja revelada, o que eu tenho para dizer é isso, 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 isso. Aí você pode falar igual um curió, cantar à vontade tudo o que você viu, né? Obrigado, viu, Miguel? Depois você volta aqui no Balanço Geral.